Oi gente, vídeo de hoje é dia de resenha de produto para cabelo. Trago pra você a minha resenha sobre este uso obrigatório da trans. Será que ele é tudo isso mesmo? Será que vale a pena? Então bora lá comigo pra gente conversar. Gente, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Dani Adriano e muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar sobre esse babado da trans, porque gente, eu não poderia morrer sem antes testar esse negócio, porque o planeta Terra inteiro fala bem dele e eu fiquei mega curiosa. Mas ele é um produto que não é muito barato, então por isso que eu demorei um pouquinho, esperei uma promoção, tava lá na Black Friday com 20% de desconto. Preço médio dele é de 100 a 110 reais e na Black Friday eu acho que eu peguei 80 reais, então eu achei que super valeu a pena. E o que temos aqui? Temos esse reconstrutor uso obrigatório da marca trans, que é uma linha, eu já diria que ela é uma linha profissional. E aí o que diz aqui? Que ajuda na reconstrução, nutrição, flexibilidade, elasticidade, antifreeze, brilho e proteção. A embalagem vem 280 ml, vem nesse popzinho assim, ó. E aí aqui tem uma trava de segurança quando você vai viajar, que aí você vira e não sai o produto. Tem ele a embalagem de 260 ml, mas tem também a de 30 ml, mas eu acho que não vale a pena, porque a de 30 ml é uma média de 75 reais, então é bem salgado, né gente? E o cheiro dele, eu falo que ele tem cheiro de shampoo da linha profissional mesmo, cheiro de shampoo de cabeleireiro, sabe? De coisa boa, maravilhosa. Ele é um cheiro de coisa limpa, de frescor, não tem um cheiro muito marcante, não tem um cheiro doce, é bem cítrico, bem frescor mesmo, gostei do cheiro. E aí, como que eu utilizei ele? Na verdade, antes de eu contar como que eu utilizei, eu preciso falar, né, como que é esse cabelo aqui. Este cabelo, ele tem progressiva, eu aplico tonalizante nele uma vez a cada seis meses e faço uso de babyliss de vez em quando. Meu cabelo, ele é fino e por conta da progressiva, infelizmente, a raiz dele é um pouco oleosa e eu sofro com pontas duplas, não tem jeito. É um cabelo um pouco danificado e um pouco quebradiço, ou seja, é um cabelo que precisa de muita reconstrução, que é o que esse babado aqui faz. E aí, o que que eu posso dizer? Ele é milagroso? Sim, gente, ele faz milagre e ele vale cada centavo. Como que eu aplico ele? Eu aplico ele, lavo com shampoo meu cabelo, enxago, tiro o excesso de água, aplico ele, dou uma borrifada daqui pra baixo, um pouco aqui, assim, não coloco muito produto. Pro tamanho do meu cabelo, eu acho que quatro borrifadas é o suficiente. Aí eu aplico, deixo cinco minutinhos, depois eu enxago ele e aplico o condicionador. Também tem a opção de você utilizar ele como protetor térmico, que aí você lava o cabelo com shampoo e condicionador e aí antes da chapinha, antes do secador, você aplica ele. Tem essas duas opções, mas eu só uso como a primeira opção, que é no banho, e eu utilizo ele duas vezes por semana. E o que que acontece no meu cabelo, gente? Primeiro, no momento que você aplica o shampoo, que você enxaga, seu cabelo tá todo emaranhado, um ninho de rato, né? Né? É isso mesmo. Aí você aplica esse cara aqui, gente. Seu cabelo ele faz assim, ó, na hora. Seja o cabelo liso, seja o cabelo cacheado, ele literalmente desmaia o cabelo, é a sensação que eu tenho. Então assim, eu aplico ele e deixo os cinco minutos. Eu percebo que não acontece nada, meu cabelo tá meio que igual. Mas aí quando vem o enxague, gente, ele vai fazendo assim, ó. É um sucesso. Aí depois eu aplico o condicionador e aí vem a diferença. No sensorial, como eu falei, assim, na hora que eu estou pegando, eu percebo que ele dá aquela desmaiada no cabelo. E na hora que eu vou pentear, eu percebo que o meu cabelo não precisa de um leave-in pra desembarassar quando eu uso ele. Porque ele fica muito solto mesmo. Não fica mais aquele embaraço depois que você acaba de sair do banho, que você precisa de um leave-in pra ajudar a desembarassar o cabelo. E o meu cabelo, ele tem dois motivos que ele embaraça muito. Primeiro, que é a questão da química nele. E segundo, porque ele é um cabelo muito fino. Então ele embaraça com uma facilidade assim que, olha, não dá. Mas esse cara chegou na minha vida pra ajudar a desembarassar o meu cabelo sem quebrar. E o que mais que eu percebo no meu cabelo? Aí depois que o meu cabelo seca, gente, o meu cabelo fica tão brilhoso, tão brilhoso, fica tão macio e tão sedoso. Eu não estou exagerando pra vocês. Tipo, eu me encontrei literalmente quando eu testei esse produto. Porque ele mudou realmente o meu cabelo. Essa questão de deixar o cabelo macio, de deixar o cabelo sedoso e com esse brilho, às vezes eu tenho a sensação que eu fiz uma hidratação no salão. De tão bonito que fica o meu cabelo. E o principal, que é uma coisa que eu sofro com duas coisas que me incomodam no meu cabelo. Ponta dupla, que não é fácil de combater. E eu não uso chapinha todos os dias, eu não uso secador todos os dias. Na verdade, eu uso só no inverno secador, de verdade. Mas eu tenho muita ponta dupla, talvez por conta da química. E essa questão de desembaraçar. E acredite se quiser, as minhas pontas duplas reduziram muito depois que eu comecei a utilizar esse uso obrigatório aqui. E é uma coisa que eu acho que vale a pena. Além do custo-benefício, ele é um produto que rende. Olha, eu estou testando ele, eu comecei a testar ele, eu comprei na Black Friday. Eu acho que ele chegou na segunda semana de dezembro, lá no dia 10 de dezembro. Olha, eu utilizei, eu estou utilizando ele tem quase 40 dias. E olha o tantinho de produto que eu utilizei. Lembrando que o meu cabelo, ele é grande. E utilizando duas vezes por semana, olha o tanto que eu gastei. Então assim, eu acho que é um produto, é caro, é caro. Mas ele é muito benéfico e ele rende. Então pra mim super valeu a pena. Mas se eu utilizar ele como living ou na máscara de hidratação, de nutrição, de reconstrução, qualquer máscara. E utilizar ele, ele pesa no meu cabelo. O cabelo fica pesado, ceboso, não dá. Então assim, o milagre que acontece é utilizar ele comigo, pelo menos, entre o shampoo e o condicionador. Quando eu utilizo ele depois como living, não dá certo, fica muito pesado. Aí eu penso, poxa, um produto tão caro pra deixar o meu cabelo desse jeito. Mas é, parece que é outro produto que eu tô usando, não se adaptou de maneira nenhuma no meu cabelo. Mas eu aprendi a ter os benefícios dele e eu gostei muito. E eu acho que vale a pena ficar de olho em promoção dele, tá? E gente, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Se você já testou esse babado aqui, me conta qual foi a sua experiência aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Tá bom, gente? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!